Eu queria ser um tipo de compositor capaz de cantar nosso amor modesto Um tipo de amor que é de mendigar cafuné, que é pobre e às vezes nem é honesto Pichincha de amor, mas que eu faço tanta questão, que se tiver precisão eu furto Vem cá meu amor, aguenta o teu cantador, me esquenta porque o cobertor é curto Mas levo esse amor com zelo de quem levo a dor, eu velo pelo meu amor que sonha Que enfim nosso amor também pode ter seu valor, também é um tipo de flor que nem outro Tipo de flor, um tipo que tem, que não deve nada a ninguém, que dá mais que Maria sem vergonha Eu queria ser um tipo de compositor capaz de cantar nosso amor barato Um tipo de amor que é de esfarrapar e cercer, que é de comer e cuspir no prato Mas levo esse amor com zelo de quem levo a dor, eu velo pelo meu amor que sonha Que enfim nosso amor também pode ter seu valor, também é um tipo de flor que nem outro tipo Um tipo de flor, um tipo que tem, que não deve nada a ninguém, que dá mais que Maria sem vergonha Eu queria ser um tipo de compositor capaz de cantar nosso amor barato Um tipo de amor que é de esfarrapar e cercer, que é de comer e cuspir no prato Mas levo esse amor com zelo de quem levo a dor, eu velo pelo meu amor que sonha Que enfim nosso amor também pode ter seu valor, também é um tipo de flor que nem outro tipo de flor Um tipo que tem, que não deve nada a ninguém, que dá mais que Maria sem vergonha Um tipo de flor que tem, que é de comer e cuspir no prato Um tipo de flor que tem, que é de comer e cuspir no prato Um tipo de flor que tem, que é de comer e cuspir no prato Um tipo de flor que tem, que é de comer e cuspir no prato Um tipo de flor que tem, que é de comer e cuspir no prato Um tipo de flor que tem, que é de comer e cuspir no prato Um tipo de flor que tem, que é de comer e cuspir no prato